Eis aqui os melhores capacetes já criados pela Okra, acompanha aí. Depois de quase 4 anos de canal, pela primeira vez teremos aqui conteúdo voltado a capacetes, mais precisamente modelo Aro 7. Apesar de serem totalmente diferentes, única semelhança é que eles já vêm com lentes acopladas, esse é o Aro 7 de 2018 e esse é o Aro 7 recém-lançado em março desse ano de 2024. Como eu disse, a diferença visual é nítida e, entre aspas, eles têm aplicabilidades diferentes. Óbvio, é para andar de bike, é para te proteger, mas seriam ir para modalidades diferentes. Esse daqui para algo com muito mais desempenho em relação à velocidade, ao triatlon, esse mais para o dia a dia, mas também tendo bastante tecnologia para você que quiser praticar o seu esporte, não só a sua ida ao trabalho ou coisa do tipo. Vou falar aqui das tecnologias empregadas neles, que protege o seu cérebro, que tem uma fixação melhor. Esse daqui tem um aplicativo nele embutido como se fosse um chip, um rastreador, para você ser achado em caso de alguma emergência. Ambos os capacetes são incríveis, vou falar aqui todos os detalhes. E, antes de tudo, vou pedir paciência, pois é a primeira vez que eu estou falando, não entendo muito sobre, pesquisei bastante para não falar nenhum tipo de bobeira. Então, o que faltar eu falar, podem comentar aqui que vai ajudar bastante, não só a mim, mas outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já está assistindo há muito tempo e não é inscrito, já passou da hora. E deixa seu like para eu cliver que o vídeo foi bom, se vocês gostarem, é claro, para mandar outros capacetes de outras modalidades, para eu falar sempre aqui para vocês também, fechou? Vamos para os detalhes. Antes de falar das construções de ambos os modelos e da aplicação de cada um deles, quero falar sobre as tecnologias que ambos compartilham. Uma delas é a tecnologia MIPS. Para mim, a hora que eu fui pesquisar sobre isso, me espantei bastante, como algo simples pode resolver um problema absurdo, que no caso seria a sua vida. Seria, na verdade, essa placa na parte interna, que ela é independente do capacete, ela não está fixa na parte do casco, na parte aqui do enchimento interno, porém ela está ancorada em alguns pontos determinados na parte interna. Porque essa camada fina faz com que a sua cabeça, dependendo do impacto durante uma queda, ela faça a rotação independente do capacete. Essa rotação independente faz com que a absorção de energia, de um impacto, de uma queda, seja quase que total. Isso fazendo com que a sua cabeça não receba totalmente esse impacto, da mesma forma que o seu cérebro também receberá todo esse impacto. Então, isso daqui pode ser algo que vai salvar a sua vida ou não. Além dessa tecnologia MIPS, que não só nesse antigo, também está nesse, só que de maneira diferente, por conta da idade de ambos os modelos. Esse daqui está de maneira acolchoada, esse daqui já está no plástico. Eles têm também um sistema de fixação boa, que seria essa catraquinha aqui, que fica na parte posterior da cabeça. Ela faz com que você consiga fazer um ajuste muito mais uniforme e muito mais seguro também. No caso, aqui são como se fosse corduales, que elas vão fazendo essa pressão, para que seja algo também até mais confortável e também algo mais seguro, da mesma forma que o Aro 7 mais novo também possui. Ele é muito mais evidente, porque ele tem menos casco do que o outro, já vou falar o porquê disso também. Mas aqui, toda essa corduale faz a fixação. Lembra muito o sistema de fechamento do Puma Disque. Agora tem que ver qual que veio o derivado de cada um. Mas esse daqui, sistema boa não só em capacetes, mas também tem luvas, em calçados, tudo para deixar ainda mais fixo, de maneira mais protegida quem estiver utilizando. Agora sim, vamos agora à construção dos dois modelos. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, eles são como se fossem para modalidades diferentes. Esse daqui é muito mais voltado ao triatlon, algo que exija muito mais velocidade de quem estiver utilizando. Esse daqui é algo que também vai proporcionar isso, mas também é algo muito mais diário. Você consegue usar para um passeio, para ir ao trabalho. Acredito também que isso daqui é muito mais impactante do que isso quando você estiver utilizando, se for no dia a dia, algo mais prático. Vamos começar com o antigo. Como ele é muito mais voltado para uma prática de desempenho de alta velocidade, de alta performance, ele é mais fechado. Com isso faz com que esse capacete seja mais quente. Antes de tudo, não estou aqui comparando qual é o melhor e qual é o pior. Estou mostrando os pontos positivos e negativos de cada um deles, seja lá para qual a prática ou a usabilidade que você vai ter. Além então da alta performance, por ele ser mais fechado, ele vai ser um pouco mais quente, mas de alta performance acredito que você vai se preocupar pouco com o calor e sim com o seu desempenho. Esse daqui, como ambos vêm a lente, que é o diferencial deles, esse possui uma lente extra que no caso elas são fixadas por imã. Tanto esse quanto esse daqui, já vou mostrar também, esse daqui são dois pininhos na parte frontal que você faz esse encaixe de maneira bem simples. Você só chega aqui próximo e ele já está fixado, já coloquei na cabeça aqui e ele fica realmente bem firme. E um ponto positivo desse Aro 7 mais antigo que além dessa lente Prismy Rode, ele também possui uma outra viseira que seria uma lente clear. E por que é tão legal essas viseiras? Que elas são literalmente a mesma matéria-prima de uma lente de óculos. Não é só um acrílico que está ali para te proteger contra um pedrisco ou contra um inseto, mas sim para te dar mais nitidez na sua prática esportiva. Então seria dois em um. Uma melhor visão e ainda assim mais segurança também. E da mesma forma, você também consegue acoplar o de lente clear. É como se fosse uma viseira mesmo. Se você estiver, sei lá, ainda pedalando, mas não precisa mais da proteção e do desempenho dele, você pode deixar ele acoplado, ficando no capacete, mas não na sua frente. E ficaria dessa forma aqui. Já fiz o teste, esse não é aquele photochrome que escurece, beleza? Esse daqui tem poucos pontos de entrada e saída de ar. Como ele é um capacete Patriatron, ele é menos extenso que as demais marcas, que os demais modelos de outras marcas. Então não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas acredito que para o transporte isso acelide de alguma forma. E como eu disse, são poucas saídas. Tem uma de cada lado na parte lateral, essa daqui bipartida na parte superior e aqui na parte de trás duas saídas menores, como se fosse escapamentos. E o último aqui para mostrar, a parte de fechamento dele é o engate rápido imantado. Você consegue tirar muito mais fácil, da mesma forma que também fica mais fácil de colocar. Então isso também para uma prática esportiva do triatlon, isso daqui deve ajudar muito. Como eu disse também no começo do vídeo, eu não entendo muito de ciclismo. Vou começar a pedalar agora. Pesquisei bastante para não falar nenhum tipo de bobeira, mas se eu estiver falando alguma coisa errada ou se tiver informações para complementar esse vídeo, podem comentar aqui, por favor, beleza? Então esse é o modelo de 2018. Já vou falar sobre os valores também, mas já adianto que pelo menos em sites de lojas oficiais eu não achei nenhum disponível ainda no Brasil. E eis aqui o modelo que seria mais prático para o dia a dia, o Aro 7 2024. É nítido que a sua construção é bem diferente do modelo antecessor. Tem muito mais entradas de ar e muito maiores também. São duas laterais, uma frontal, uma superior e a saída de ar também na parte posterior é muito maior. Então esse fluxo talvez ajude até mais do que desse daqui. não sei se eu estou falando bobeira, pois ainda não coloquei eles em utilização. Tem um grafismo bem bonito na parte frontal ele é meio que furta cor. Não sei se vocês conseguem ter a mesma sensação que eu de cor, mas isso é puro visual. A parte da lente também eu gostei bastante. Também é por imã, só que ele não tem nenhum tipo de pinagem, é somente o imã mesmo. Da mesma forma também lente Prism Rode. Qual é o ponto negativo desse daqui? Ele só vem uma lente e possui outras lentes que você precisa comprar se você quiser. Claro, tem a lente Rode Jade que seria aquela verde e tem a Rode Low Light que é aquela rosinha mais clara. Então esse é um ponto negativo que só tem uma. Fixação muito mais simples até. Já está fixo. É por imã, do mesmo jeito que tem imã na parte interna aqui do óculos. Ele até se assimila muito ao óculos. tem elipse aqui na parte lateral. Muito mais fácil. E também a mesma coisa ele tem a posição de descanso. Se você tiver já indo embora não quer deixar o óculos apoiado em lugar nenhum a viseira ele também tem a fixação na parte superior do casco. Ele também fica bem fixo mas não tem nenhum tipo de pinagem você só coloca e ele já fica fixo. Então aqui um pouco dos detalhes desses capacetes. Um outro detalhe que eu esqueci de falar mas já deixando aqui claro também ele tem uma tecnologia a mais eu não sei se eu vou pronunciar certo por isso eu vou soletrar TWL-CEME é um aplicativo de segurança como se fosse uma comunidade de segurança. Eu até baixei aqui no meu celular para ter uma ideia de como é. Você pode cadastrar o seu equipamento não é só um clique tem essa tecnologia tem outros equipamentos mochilas que você pode acoplar e você cria ali uma comunidade tem alguns amigos que você pode só escanear o seu celular por esse símbolo aqui que você consegue chamar a emergência você consegue ser localizado dentro dessa comunidade para os seus amigos então um algo a mais além da tecnologia MIPS que eu tinha falado para vocês mais a fixação boa esse daqui também tem essa outra tecnologia que está até demonstrado aqui na parte inferior parte do grafismo dele é um pouco mais elaborado pois tem mais curvas esse daqui já é uma bolha lembrando então capacete convencional de moto mas também dando essa estética muito mais esportiva então veredito final não tem melhor não tem pior tem relação a aplicabilidade acredito que esse para a galera que quer usar no dia a dia para ir trabalhar e pedalar no final de semana esse daqui seja muito mais aceitável por conta da estética por ser mais reduzido também até lógico mais prático esse daqui é para a galera da real alta performance em relação a valores esse de 2018 não tem mais disponível pelo menos nas lojas oficiais Oakley mas quando tinha ele era bem salgado isso em 2018 ele custava ali um pouco mais de 4 mil reais esse eu já sei que vendeu no Brasil já esgotou não consegui puxar o valor dele mas quando estava no pré-lançamento quando eu busquei informações ele estava disponível por 272 euros com a lente ou 212 euros sem a lente convertendo em real no dia de hoje 1.500 reais e 1.200 reais sem a lente só que a gente está falando Europa por isso está esse valor com certeza quando eu vim para cá esse valor acaba subindo um pouco por conta dos impostos daí cada carga tributária o seu país toma conta mas é isso qual vocês preferem independente aí da ocasião que vocês for usar em relação a estética de toda a construção no geral preferem de 2018 ou de 2024 espero que vocês tenham curtido o vídeo não deixa de se inscrever e de dar like nesse vídeo para eu poder trazer mais conteúdos sobre capacetes e afins espero que vocês tenham curtido e até a próxima e até a próxima